é vermelhinho é então deve ser o do do azul que é o dinho lá ou então o S.A.S. acho que deve talvez seja S.A.S. é o dinho S.A.S. ou então F.B.I. e o cara foi de tweet ó deixa eu ver com o tweet dele, não é preciso dele não, vambora alguém que pegou granada? não, peguei smoke e flash, vou checar em cima já achei, ele está embaixo, pinguei um tem que ficar com viu ah que barulho que já aprende comigo Zé Lina aham, olha você quebrando, olha você quebrando quando? me respeite moleque ah, é o Breno, você quebrou também fi ah, o Daniel também quebrou está podendo spawn kill na porta principal eles estão fazendo spawn die, nossa, olha que o metralhador é ruim nossa, esse metralhador que eu peguei é uma bosta velho quebra aqui não, Breno? tem um aqui em cima aqui ó, na janela aqui em cima cuidado aí Breno, olha quebra tudo aí velho, não fica de frente não né? nossa, o cara está aqui velho entra e vira para a esquerda Zé Lino, vazado se você ficar demorando vai morrer agacha, agacha Zé Lino agacha Zé Lino, caraca velho agora não quer agachar, é sério? que cacete é isso? ah, não passa não, foi o meu eu agachei, Zé Lino, você não está agachando? não, eu agachei, eu tinha agachado velho, cuidado, cacete, nossa, me cegaram aqui velho me cegaram aqui velho me cegaram aqui velho tem um na escada parece, Fernando está aqui velho, marquei dois, não está fazendo isso aí, tá? fecha ele, Breno, fecha ele, Breno, primeiro fecha ele, derrubei um você não está jogando, Breno, doido está a sério, Daniel ele jogou o que é bom não, Daniel sai dentro, Daniel, sai dentro sua direita, Breno, sua direita, Breno a direita, para de tirar lá, a direita, aí, é aí, aí, ó são dois, sai, são dois são três, mais dois, mais dois vai lá, Daniel, vai lá, Daniel você não viu ele não? olha lá, olha lá, Daniel sai na frente boa, Daniel, boa, Daniel atrás de você aí você tem um drone, velho safadão está destruindo, rapaz está vindo, está vindo você tem um drone e uma smoke está vindo, está vindo oh, boca de ego, rapaz não matou não, só derrubou boca de ego está terrível, rapaz aaaaah o Temari hahaha que é isso? dia cru, velho você destruiu, hein boca de ego destruiu aí foi quantos kills que eu dei? dois três, cinco, velho não, eu só derrubei total nossa, Fernanda, eu matei cinco foi um esse, cara eu vou salvar salva aí eu vou fazer um